Fala galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galerinha, estamos em quê? Estamos em quarentena. Inclusive, quem ainda não me segue no Insta, me segue lá. Eu tô fazendo várias atividades, tô fazendo treino, tô fazendo receita, tô dando várias dicas pra gente passar esse tempo cada vez mais junto. E é claro que também eu vou encher vocês de vídeos. Vai continuar tendo vídeo. Graças a Deus, eu já tinha gravado. Então eu já tenho algum estoquezinho de vídeos pra vocês. Não vai tá faltando vídeo, mesmo que a gente esteja em casa. E hoje, galerinha, eu vim trazer um vídeo especial de Páscoa, que é o melhor verso, o pior ovo de colher. Sabe aquele ovo maravilhoso que é super recheado de Páscoa? Eu piro nesses ovos de Páscoa e eu vou fazer um especial de Páscoa pra este canal maravilhoso. Então se vocês amam esses vídeos, já deixa seu like, comentem quais os próximos eu devo fazer e se inscreve neste canal maravilhoso. Um detalhe que o quê? Eu acabei de chegar em casa. Olha como está a minha casa. Eu até arrumei, tinha um monte de coisa ali. Oiê! Aquelas, né? Com mala ainda. Eu acabei de voltar do NR, lá das gravações do Improva. E amanhã eu já viajo pro Sul, porque eu vou passar a quarentena lá no Sul, junto com os meus pais. Então esse vídeo, ele foi na correria. Porque eu tava voltando, eu pensei em fazer ele. Já encomendei os ovos. Chegaram agora, vai dar certinho pra eu gravar pra vocês. Já editar, soltar e é isso. Então, ó, deixa eu mostrar pra vocês, antes de tudo, como eu fiz pra selecionar, né, o melhor e o pior. E aí depois a gente prova juntinhos esses ovites de Páscoa. Ó, então é o seguinte. Coloquei aqui ovo de colher São Paulo. E aí ele apareceu várias opções. Inclusive tem várias matérias, olha que máximo. Os 10 melhores ovos de colher nesta Páscoa. Onde encontrar ovos de colher caseiros. Vários, 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 vários. Tem algumas receitas. Mas o que me interessa, o que me interessou, foi aqui, né, que aparece em todos os lugares. Com as avaliações, os comentários que as pessoas fazem, que eu sempre mostro pra vocês. Então aqui eu fui vendo as avaliações de todos. Ó, tem de 3, tem de 4.9, tem de 5, tem de 2. Então mais pra trás. Bom, mas aí como sempre, eu não vou mostrar pra vocês o nome do lugar, porque eu não tô aqui pra denegrir a imagem de ninguém. Só pra mostrar pra vocês a diferença entre um ovo de colher, que recebe 5 pontos de avaliação. E um ovo de colher, que esse que eu peguei o local, era 1.9. Então a avaliação é muito diferente um do outro. E agora a gente vai provar juntinho, pra ver se realmente tem essa diferença tão absurda. Ou se as pessoas exageraram. E depois a gente lê as avaliações juntos, pra vermos se a gente concorda ou não. Fechou? Então bora. Bom, galera, aqui estão os ovos. Este é o de pior avaliação. Tô mostrando aqui pra vocês. Ele veio com uma colherinha na caixinha. Só tirei porque tinha o adesivo do local. E este é o de melhor avaliação. Também veio com a colherinha, a caixinha e o Kinder, que eu pedi os dois com o mesmo sabor. Bom, galera, aqui estou com os dois. Como eu sempre faço e eu sempre falo pra vocês, eu pedi dos mesmos sabores. Tinha de brownie, vários parecidos, no melhor e no pior. E eu pedi de Kinder Bueno, que eu amo Kinder Bueno. E eu achei que é uma coisa que dá pra avaliar muito bem. Se é Kinder Bueno, se não é. Se vem Nutella, se não vem. Se é realmente Nutella, quando diz que é Nutella. E enfim. Como vocês sempre me pedem, os valores. Eles tiveram uma diferença de valor de 30 reais. O de pior avaliação foi 70. E o de melhor avaliação foi 100. Eles são praticamente do mesmo tamanho. O de melhor avaliação é um pouquinho maior. Mais alto também. Mas o tamanho é praticamente o mesmo. Como eu falei, os dois vieram com a colherinha. Tudo bonitinho. Bem parecida a embalagem dos dois. Então vai ser no sabor mesmo que a gente vai ver. Então antes de tudo, álcool gel, né galera? Porque realmente estamos preocupados com este vírus. Então pelo amor de Deus, lavem muito a mão. Passem álcool gel. Não botem mão na boca em nenhum lugar. Sem que esteja devidamente higienizado. E evitem também colocar a mão na boca, no rosto e tal. Então agora que eu estou higienizadinha, vamos lá. Eu vou começar então com a pior avaliação. Eu já mostrei pra vocês eles mais de pertinho. Eu achei ele lindo, né? Ele tem dois Kinder Bueno inteiros. Os dois echeios são iguais. Eu vou até olhar de que que é certinho pra não errar. Ó, os dois são de casca ao leite, brigadeiro de ninho, Nutella e Kinder Bueno. Os dois são a mesma coisa. É ninho, Nutella e o Kinder Bueno. Então vamos adiante. Aquela que não consegue tirar a colher do negócio. Mas beleza. Vamos provar. Bem encheado. Ele é um brigadeiro de ninho com Nutella. É brigadeiro real. Eu já vou começar a falar antes de qualquer coisa. Eu não sei como alguém consegue avaliar mal uma coisa dessas. É brigadeiro de ninho com Nutella. Confesso que eu não estou sentindo a Nutella aqui, mas o ninho eu estou sentindo bem. Bem como se é ruim, gente. O máximo que pode ser é realmente. Não veio a Nutella. Nossa. Maravilhoso. É muito bom. Muito bom real. Uma coisa que eu quero ver é se o Kinder vai estar mole. Tá bem crocante, por sinal. Achei o ninho aqui, ó. Vocês conseguem ver? Ali tem um moussezinho de ninho. E vamos esperar ter um foco nessa vida. A minha câmera tá pior que eu. Em relação ao foco na academia. Quando eu como doces de Páscoa. Enfim, vou provar aqui a parte do ninho. É muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Porém, eu não senti nada de Nutella. Isso eu vou ter que dizer. Porque realmente, né? Os dois são de ninho com Nutella. Eu precisaria sentir o sabor da Nutella. Eu não senti. Mas eu achei maravilhoso. Agora, vamos para o de melhor avaliação. Eu vou confessar que eu achei esse aqui muito mais bonito, né? Porque um veio as duas... Os dois Kinder Bueno... As duas barras de Kinder Bueno simplesmente em cima. Esse aqui ele veio todo quebradinho. E tem aqui um ferreiro rochê. E alguns cortezinhos daquele Kinder, sabe? Que é o chocolate da Kinder. Achei ele mais bonito, mais enfeitado. Com relação a isso, realmente avaliaria esse como o melhor. Externamente. Se eu fosse dar de presente, eu preferia dar esse de presente do que o outro. Mas enfim, vamos lá. Mano do céu. Olha isso. Delícia. Esse realmente dá para ver bastante o ninho aqui. E a Nutella embaixo. Vou mostrar para vocês aqui no coiso. Gente do céu. Surreal. Surreal. Olha, dá para ver muito ninho real. E a Nutella está embaixo. Vou mostrar direto aqui no ovo para vocês. Hum. Mano, que delícia. Estou apaixonada, Joãozinho. Deixa eu tirar a aliança. Eu vou casar com esse ovo. Mentira. Eu vou dar para ele mesmo. Olha, e dá para ver super bem o ninho com a Nutella. E realmente é Nutella. Eu provei. E enfim, né? Ele é muito recheado. Muito recheado mesmo. E tem muita coisa em cima. Então, eu realmente me apaixonei. De todo o meu coração. Está super aprovado. E está realmente concordando com a melhor avaliação. Eu vou mostrar esse também. Para fazer a comparação que eu comentei com vocês. Eu senti bastante o ninho. Só que ele parece ser um brigadeiro de ninho com creme de avelã. Sabe? Ele não chega a ter a Nutella e ter o ninho. Então, a diferença é bem grande entre os dois. Mas é uma delícia também. Jamais daria uma avaliação ruim. Bom, galera. Os ovos foram provados. E eu, como eu encomendei. Eu estava no ônibus. Eu tirei print das avaliações. Para ler aqui junto com vocês. Então, vamos antes para o melhor. Joana 5 estrelas. Melhor doceria de São Paulo. Tudo delicioso. E atendimento impecável. O atendimento deles, eu realmente concordo. Foi maravilhoso. Eles entregaram muito rápido. Muito, muito rápido aqui em casa. E tudo muito simples. Muito rápido. Muito fácil. Danilo 5 estrelas. Ótimos ovos de Páscoa. Extremamente bem feitos e saborosos. Vale a pena experimentar. Concordo plenamente. Cláudio 5 estrelas. Impossível não se apaixonar pelos ovos de colher. Vou ficar aguardando ansiosamente a Páscoa do ano que vem. Para encomendar novamente. Concordo. Eu vou encomendar para a minha família com certeza. Porque eu amei. Octávio 5 estrelas. Experiência incrível com todos os doces. Encomendei o ovo de colher de brownie e me apaixonei. Também indico o de leite ninho com Nutella e o de Kinder Bueno. Minhas filhas se apaixonaram. Por causa desse cara que eu pedi o Kinder Bueno. Porque eu já tinha lido um pouco das avaliações quando eu printei. Pior. Agora vamos ao pior. Que é este aqui. Mariana 2 estrelas. Imagem não condiz com o produto entregue. Concordo plenamente. É o que eu falei para vocês. Em nenhum momento eu vi ninho Nutella. E na imagem ele é uma camada. Os dois, as imagens eram muito parecidas. Tanto que eu peguei eles dois para realmente poder comparar coisas parecidas. E quando chegou eu achei ele super parecido. Mas quando eu realmente peguei a colher. Que eu vi que não condizia com o que estava na imagem. Marcele 1 estrela. Especifica que tem Nutella. Porém não encontrei Nutella em nenhum dos doces que encomendei. Uma farsa. Então a gente concorda. Eu não lembrava desse comentário. Mas é real então. Eu também não vi Nutella. Comentei com vocês no início do vídeo. Inclusive. Luisa 1 estrela. Encomendei ovos de colher e me decepcionei. Não recomendo para ninguém. Então. Eu sempre falo isso para vocês. Eu acho as pessoas muito exageradas. Ele é muito bom. Muito bom mesmo. Tipo eu. Talvez se eu não tivesse provado esse. Eu não tivesse comparado os dois. Eu encomendaria esse aqui numa boa. Achando que eu estava comendo a oitava maravilha do mundo. E está tudo bem. Ele é realmente muito bom. Só que comparado ao que ele apresenta na foto. E aos ingredientes que diz ter. Ele não condiz. Se isso é eu concordo plenamente. Enquanto esse vem exatamente como dizia na imagem. Dizia na imagem. Porque era embaixo da foto mesmo. É isso meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Antecipei um pouquinho a nossa Páscoa. Para vocês já conhecerem. A gente ia provar juntos. Se vocês quiserem. Eu faço mais um vídeo de ovo. Provando o mais barato. E o mais caro. Dos ovos de supermercado. Então comentem aqui embaixo se vocês querem esse vídeo. Quem ficou até o final. Comenta a hashtag Páscoa. Que eu vou deixar um coraçãozinho para todo mundo que comentar. Fechou meus amores? Amo muito, muito, muito vocês. Beijo. Se cuidem pelo amor de Deus. Beijo.